Start twerking like Bali Que é falta de confiança Ou que fala de insegurança Mas Na verdade eu não sei o que passa Na cabeça do ciumento Como ele se sente Na verdade Eu nunca perguntei pro ciumento O que ele sente Porque eu sei que uma vez Uma amiga minha que era muito ciumenta O médico quando ela fazia Uma terapia disse que o ciumento Sofre muito Porque ele vê coisas onde não existe A outra pessoa está numa boa Vivendo a vida dela E ele está lá sofrendo Vendo coisas assim Exorbitantes E ela não está fazendo nada Então Eu nunca tive um marido Namorado, uma mãe que pegasse ciumento E eu não sou uma pessoa ciumenta Sabe? Não sou alguém muito apegada A bens materiais E nem a amor Eu sou meio que confia no meu tato Vamos dizer assim Então eu não tive esse problema Sabe? Já tive namorados muito mais jovens Que eu E mesmo assim Eu não tinha ciumes Tive um deles Era muito ciumento Que eu não entendi O que O ciume não vem Só porque o outro é bonito Ou só porque o outro é simpático Seu abertido E a gente tem ciume de pessoas Que você olha E fala Poxa, não tem nada a ver Com aquela pessoa Mas para o ciumento Ela é uma pessoa muito especial Para ele E ele acaba assim Tentando dominar Eu acho que é uma espécie de domínio Ele quer que a pessoa faça exatamente O que ele quer Do jeito que ele quer E na hora que ele quer E eu costumo dizer assim, gente Que quando você se envolve com alguém Você tem meio que disciplinar Aquela pessoa Ela vai tentar que você seja Do jeito que ela quer Só porque ela te conheceu Do seu jeito A gente abre mão De algumas coisas, claro Por exemplo Meu esposo Se ele falar para mim Olha, Lúcia Eu acho que não é conveniente Você fazer tal coisa Se ele falar do jeito que eu falei aqui Educadamente Com jeitinho Com certeza Eu vou tentar entender Eu vou fazer Eu vou me esforçar Pelo menos Mas se ele chegar em mim E falar assim Ó, Lúcia Eu não gosto que você faça isso Por exemplo Eu não gosto que você faça o vídeo Com esse short Porque não sei o que Vocês podem ter certeza Que eu vou fazer com esse short Ou com um até menor Eu sujei muito do contra Então Eu acho que desde o começo Essas coisas têm que ser conversadas Tem que ser analisadas E ver a que ponto É ciúme É doença Ou é uma desculpa Para encobrir O que a pessoa está fazendo Porque tem o ciumento Que ele é ciumento Porque ele tem problemas Com ele mesmo De insegurança Tem o ciumento Que ele faz um monte De coisa errada Por isso ele quer que outra pessoa Seja meio prisioneira Para não descobrir Os erros dele Tem o ciumento Doentio Que ele acha assim Eu tomei posse É como se fosse um objeto Ó, eu peguei essa almofada aqui E ela ninguém mais sabe E não é bem assim Né? Eu acho que você Hoje em dia Principalmente Nós, mulheres Os homens já conhecem Trabalhando Conhecem você Se vestindo Da maneira que você gosta Ele pode até De repente Falar Olha, eu gostaria Que você usasse Um shortinho Um pouquinho maior Ah, olha Isso aqui eu acho Um pouco escandaloso Porque agora Você tem um compromisso Comigo Meus amigos Ficam te observando Sabe? Falar de uma forma Carinhosa Que você até Concorde E mesmo a mulher Também Olha, eu Eu não gosto que você faça isso Porque eu não me sinto bem Eu não gosto que as minhas amigas Fiquem te conversando Eu acho que você está dando Uma oportunidade para elas Então, até aí É uma coisa assim Que se conversou Houve um entendimento Entre as pessoas Agora, quando não há entendimento Uma exigência Além do normal Onde o outro quer Que você faça tudo O que ele quer Isso não existe Mesmo que seus pais Pare e pense Quando você tem uma certa idade Você faz tudo O que seus pais querem Não, né gente? A partir de uma certa idade De um certo momento Da nossa vida Nós fazemos Algumas coisas Que, claro Não cabe Fazer Porque perante a sociedade Não fica bem Ou até Porque não agrada A sua mãe Ou seu pai Poxa, eu não quero deixar Meus pais tristes Então eu não vou Roubar Não vou matar Não vou fazer isso Não vou fazer aquilo Mas tem coisas Que você fala Poxa, isso eu não vejo Nada demais Eu vou fazer Porque eu acho bacana E meus pais vão acabar Aceitando-se E assim É o seu namorado Sua namorada Seu marido Seu esposa Seu amante Seu amante Enfim O seu pai Ele tem que entender Que você tem As suas preferências De repente Você gosta De uma cor de esmalte Você gosta De um batom Você gosta De uma roupa Você gosta De um Sei lá Um famoso Né Uma pessoa Sei lá Você gosta De alguma coisa Que ele não gosta Poxa Ele não vai gostar Porque realmente Não é o gosto Pessoal dele Mas tem algo Que ele também gosta Que de repente Ele não te fala Mas ele gosta Também de alguma coisa A única diferença Que de repente Eu vou dar um exemplo Vamos supor Que eu falo Com meu esposo Que eu gosto Muito Eu vejo Uma pessoa linda Que eu considero linda Na rua Fala Nossa Que homem lindo Aí ele vai E me chama atenção Olha você Você já está soltinha Olhando para o lado Você já está gostando Mas ele Vê uma mulher linda E olha E não comenta Tem isso também Sabe Tem pessoas Que não comentam Só isso Mas que todo mundo Olha Uma pessoa interessante Bonita Que passe por você Ou que seja famoso Ou que seja Da sua rua Da sua escola Do seu trabalho Todas as pessoas Têm o bem Que você acha bonito E até assim Nós mulheres Temos muito Aquela coisa De achar até mesmo Uma outra mulher bonita Gente De repente Eu era uma mulher Poxa mulher bonita Ela se cuida Ela é bem produzida Até gostaria De ser um pouco Parecida com ela Gostaria de cuidar Do meu cabelo Como ela Então eu acho Que ciúme É uma coisa assim Que tem que ser um limite Ciúme Você tem que ter Até onde pode ir Esse ciúme Eu vejo ciúmes De pessoas que matam Pessoas que a vivem Pessoas que violentam E dizem que é em nome do amor Em nome de ciúme Então gente Vamos aqui Prestar atenção Os pequenos sinais Que essa pessoa Já apresenta Sabe Se vai ser um ciúme Que vai Dar para tolerar Se vai ter que ser Conversado Ou Se vai chegar A violência Né Para que isso Seja já eliminado Desde o começo Para que depois Não haja Arrepentimento Né Então é isso Meninas Eu queria falar Sobre esse assunto Hoje Né É um assunto Que me chama Bastante atenção E como eu Sempre digo a vocês Eu quero tratar Sobre vários Assuntos Muitos e muitos Assuntos Eu ainda vou falar E Eu sei que hoje Assim Eu estou num dia Bem legal Bem gostoso Né Hoje eu passei o dia Com a minha nora Com o meu filho Meu sobrinho Meu esposo Né Recebi a visita Da minha amiga Natasha Com as filhas E isso foi muito legal Para mim E Então assim Estou melhorando Da minha depressão Né Isso também está sendo Muito bacana E Deixo aquela perguntinha De todos os dias Você já falou Com Deus hoje Fala com ele Ele é um grande amigo Ele guarda os seus segredos Ajuda você a resolver Os seus problemas Sabe E É assim O melhor dos amigos Que você pode ter Se você não crê em Deus Poxa Eu gosto muito de você também E te respeito Como eu só te digo Somos todos seres humanos Não é mesmo? Independente Da sua crença Então é isso Um beijo E tchau, tchau Tchau Tchau